Oi meus amigos, mais um vídeo do canal Viajando Geral, nós estamos em São Domingo de La Calçada. É uma cidade com pouco mais de 6 mil habitantes, faz parte do caminho de Santiago de Compostela, aliás é difícil encontrar uma cidade aqui na Espanha que não faça parte do caminho de Santiago de Compostela. Nós não estamos numa área de serviço, é um estacionamento normal perto de um centro de saúde, indicação do Parque Fortnite como um P. E agora nós vamos fazer uma caminhada por aqui para ver se tem algum pé de castanha, de nozes, porque tem vários pés de nozes cara, e quem é que vai negar? Pelo menos ele foi sincero, porque aqui é um tipo matagal, tá vendo? É, é um terrenão aí que não tem nada plantado, mas tem uma arvorezinha ali que parece um pé de nozes, e quando tem um pé de nozes dá pelo menos para você fazer uns coquetéis aí, uns brinados aí antes da cervejinha de graça. E olha quem adorou o estacionamento aqui. Bom dia, amanhecemos aqui nesse lugar, Santo Antônio de la Calçada, e estamos literalmente na calçada. O dia tá lindo, tá quente, esses dias se esquentou bastante. Ontem parou uma aqui, uma autocaravana, passou a noite aqui, já foi embora, e vamos passear na cidade um pouco. Aqui já começa a cidade, tem bares e restaurantes, né? Vamos até a Catedral, que é o centro da cidade. Aqui já começam as calçadas, e a Catedral ali é o fundo. Bom, a cidade de Santo Domingo tem pouco mais de 6 mil habitantes, e o foco nos peregrinos, né? No turismo para peregrinos por conta da Catedral. Tem muralha medieval, tem vários pontos de interesse aqui que a gente vai tentar visitar. E olha essa vitrine que deliciosa, não? Ali são peregrinas na concha. Tem os patinhos, a galinha, porque aqui tem um conto da galinha e do galo, eu vou contar pra vocês também. E olha o que eles fazem com as clementinas, aquelas mexeriquinhas pequenininhas, portuguesas. É, fazem açucarada. Aqui nós temos uma ermida, que é uma capela, do século 18. Aqui tem imagens do galinha com Santiago. Qual o preço dos passeios aqui? Se você ir pra entrar na Catedral, 7 euros. Pra subir nessa torre que a gente tá mostrando, 4. E pra ir no convento, mais 4. E tem pacotes aí que você pode comprar uma pulseira turística por 9 euros, por exemplo. A torre é essa aqui, custa 4 euros para subir até o topo. A torre é linda por fora, pelo menos. É do século 17. E a cidade tem mais de 1920 anos, acredito se quiser. É de 1109. E aqui é a Catedral, a entrada é pelo outro lado. Bom, aqui a gente vê o que sobrou das muralhas. Essas muralhas são do século 14. Não sobrou muita coisa. muito. Sabe que antigamente, depois que os reis caíam, ou que a cidade deixava de ser... É um ponto importante e oficial, né? A própria população pegava as pedras que foram utilizadas nas construções de castelos e muralhas para fazer suas casas. Por isso a gente vê muitas ruínas. poucas são preservadas. Música 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 E por ser uma cidade basicamente voltada, a parte turística para os peregrinos. Tem muitos hotéis, muitas pousadas, muitos restaurantes, lojinhas de souvenirs. Aquele tipo de clima, né? Que a gente sente em todo o caminho de Santiago de Compostela. É uma delícia. De sábado e domingo, então fica mais gostoso ainda. É verdade. Hoje é terça-feira, então fica tudo um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim tem uma movimentação de turista frequente. É frequente. Impressionante. Quem acompanha a gente viu a gente em Barcelos. E lá tem o galinho de Barcelos, que é famoso mundialmente, né? Um dos símbolos de Portugal. Existe a lenda do galinho de Barcelos. E aqui também, essa lenda também é contada com algumas variantes, né? A história de um casal de peregrinos que chegou na cidade e a filha do dono do hotel se encantou por ele. Só que ele não deu bola, foi embora. E ela colocou uma taça de prata dentro da mala dele e denunciou o crime. E ele foi capturado, foi incriminado e foi enforcado. E os pais vieram da Alemanha e defenderam o filho. E o filho ressuscitou depois de enforcado. E chegou até o rei e falou, olha, meu filho ressuscitou e é inocente. E o responsável lá falou assim, olha, essa pessoa está tão viva quanto esses dois galos mortos aqui em cima da mesa assados. E nisso, a galinha e o galo começaram a criar penas e cantaram em cima da mesa. Então, a lenda, com algumas variantes, é a mesma que é contada lá em Barcelos, né? Aqui também se conta onde se canta a galinha depois de moertar. E de tempos em tempos eles mantêm duas galinhas, né? O galo e uma galinha dentro de uma gaiola dentro da catedral simbolicamente, né? Nas épocas de festas e de missas eles colocam. E aqui contam a lenda. Hoje eu quero convidar vocês a participar desse projeto que é um desenho maravilhoso que o meu marido fez, contando a história do Pateta, que é um dos resgates mais emocionantes da internet, com mais de 2 milhões de visualizações. E a gente, o Mauro fez de uma forma muito linda, muito detalhada, desde o momento do resgate, como as dificuldades que passou, todo o processo, até o seu final feliz. E comprando esse livreto, que é em formato PDF, você vai estar ajudando o Pat Feliz a continuar divulgando o amor aos animais. Custa só 20 reais. Vale a pena. Tá amor, senta. Vai ficar em pé aí o tempo todo. Por que que não senta? Não dá pra sentar. Por que não? Alguém já pegou o banco pra ela, aproveitou o solzinho, tá curtindo o solzinho. Não tenho coragem de tirar ela daí. Ô Bigancho, vai pro seu canto, Serilepe. Ai, que bonitinho. Que sossego. Que tranquilidade. Já passei. Olha o Bigancho, olha o Bigancho. Coisa esquisita. Já passei, já voltei, já comi, agora quero dormir. Vai pro outro canto, mãe. Compre uma caravela com 3 bancos. Me deixa que hoje eu tô de bobeira. Olha, saindo da cidade nós vamos passar pela Ponte Medieval. Que por sinal é muito bonita mesmo. É um dos pontos. O rio tá completamente seco. Incrível, né? O turismo nos informou que tava seco. A gente não veio nem andando. Depois de duas noites aqui, foram dois dias pra descanso mesmo, eu tive muita dor nas costas. Tivemos duas notícias desagradáveis, mas agora é hora de partir. É isso aí. A gente, aqui de Santo Domingo, tá indo pra Burgos. Que é uma cidade que a gente já conhece, uma cidade grande. Que a gente ama. É uma delícia o lugar. Também um ponto importante no caminho de Santiago. E vamos pra lá. Vamos passear um pouco mais pra lá. Tchau. 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 Tchau.